Que semana, hein, menina? Você pode até achar que foi uma semaninha tranquila, de boas, né? Comparada às outras, mas nos bastidores da treta, não teve descanso, foi pra ninguém, viu? Eita lasqueira! No vídeo de hoje, teremos Bruna Marquezine... Parem! ...dando um pé na bunda da dona Globo... ...imigrando pra uma outra gigante do entretenimento... Oi! ...a filha do cantor Belo também foi detida... ...com medo da tristeza do passado... E a maior treta da semana... ...também a maior injustiça da indústria da música, diga-se de passagem, né, nos últimos tempos, foi o boicote do The Weeknd, no Grammy de 2021. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas, siga também nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram também, né? Custa nada, gente. É de grátis. O medo da tristeza do passado No início do mês, a filha do cantor Belo, que se chama Isadora Alckmin Vieira, de 21 anos, foi presa em flagrante pela polícia do Rio de Janeiro. A Isadora foi acusada de fazer parte de uma quadrilha de mulheres que davam golpes eletrônicos. Segundo a própria, em depoimento divulgado pelo jornal Extra nos últimos dias, ela alega que não sabia que estava trabalhando com criminosas, né? Isso segundo a Isadora, tá? Mas segundo a polícia, os golpes feitos por Isadora e mais 11 mulheres aconteciam regularmente e as golpistas convenciam as vítimas a darem seus cartões com todos os dados, obviamente, né? Foi estimado que os golpes por mês rendiam entre 600 mil e 1 milhão de reais. Elas foram presas em flagrante em uma espécie de central do crime, né? O pai da Isadora, o cantor Belo, revelou em entrevista que está devastadíssimo com essa notícia aí e que a filha, inclusive, não precisava ter se envolvido nessa situação, já que ele paga 10 salários mínimos de pensão, né? O que atualmente estaria em torno de 10 mil reais por mês, né? Um pouco mais do que isso. Segundo a Isadora, ela não tinha noção do que realmente aqueles trabalhos se tratavam, né? Que só aceitou o emprego porque ela precisava sanar algumas dívidas que ela tinha. Tensa essa história, né? A gente espera que tudo se resolva aí. Agora vamos falar de Fuzuê. No meio do entretenimento, a patroa das redes sociais, Dona Bruna Marquezine, Isso que eu tô falando. deixou avisado que realmente saiu fora da TV Globo. E em muito bom estilo, viu? Não ficou pra trás não, ficou por baixo não. Na verdade, já havia sido anunciado desde o início do ano pela própria Rede Globo que o contrato da Bruna não foi renovado em comum acordo, né? E que se ela quisesse continuar na casa, seria por contrato de tempo de obra, né? E não mais com exclusividade. Então, tempo de obra seria um contrato por trabalho, né? Digamos assim. Quem tiver gravando, ganha o dinheirinho ali. Quem não tiver, não ganha. Na época, todo mundo se questionou muito do motivo da Globo querer tirar essa exclusividade, né? De atores do mais alto escalão da emissora. Como ela fez com o Bruno Gagliasso também, né? Que acabou não renovando o contrato com a Globo e assinou pouquíssimo tempo depois com a Netflix. Em resposta a essas perguntas, a Globo afirmou que busca uma renovação no primeiro escalão pra, abre aspas, maior diversidade, representatividade e os melhores talentos em todos os mercados, festivais, teatro, cinema, etc. E como a Bruna não quis renovar o contrato nem pra outras obras da TV Globo, não demorou muito pra ela aparecer aí de casa nova, né? Olha só, uma das mulheres brasileiras mais seguidas do Instagram, obviamente que não ficaria sem um emprego fixo, digamos assim, por muito tempo, né? Claro que não. E foi nesse contexto todo que Dona Bruna Marquezine anunciou oficialmente que agora integra o time de atores exclusivos da Netflix. Seguindo os passos de Bruno Gagliasso, Bruna agora é da Netflix, a gigante do streaming, quem faz sucesso em todos os cantos do mundo. Oi. Bom dia, com licença, que hoje é meu primeiro dia. O anúncio da contratação da Bruna foi feita por um vídeo exclusivo e bem produzido pela própria Netflix, como ela sempre faz, e nos resta esperar a estreia de Bruna na plataforma. Mas já tem muita gente torcendo que seja no seriado de sucesso Elite. Será? Deixa sua opinião aí nos comentários, hein? Rolavam as fotos dela aí com os meninos lá, né? É só isso? Por quê? Agora vamos à maior treta da semana e a maior injustiça da indústria da música dos últimos anos, o cantor de música pop The Weeknd, que teve simplesmente o maior sucesso do ano e um dos álbuns mais aclamados pela crítica em 2020, não foi nomeado em nenhuma categoria do maior prêmio da música internacional, que é o Grammy. É óbvio que uma indicação ao Grammy é o foco de todo artista internacional que deseja ter o seu trabalho reconhecido e premiado também pela maior bancada votante de críticos da música. Os fãs da música ao redor do mundo também sempre esperam e acabam acompanhando ao vivo o anúncio das indicações, que acontece meses antes do prêmio, para poder ver se o seu disco, se a sua música, o artista favorito, está sendo reconhecido pelo bom trabalho que ele andou fazendo. E foi nessa expectativa que muita gente esperou que o cantor The Weeknd fosse indicado o Papa Prêmios, ou pelo menos nas principais categorias, que são Música do Ano, Gravação do Ano e também Álbum do Ano, já que Blind In Lights foi a maior música de 2020 e se tornou o sétimo maior sucesso mundial de todos os tempos, ultrapassando o Hit We Are The World, do rei do pop Michael Jackson. E não é que o cantor, o seu The Weeknd, recebeu um total de zero indicações ao prêmio? O próprio The Weeknd mandou um recado bem desaforado para o Grammy, lá na sua conta do Instagram, chamando a premiação de corrupta. Outros artistas e muitos fãs se mobilizaram na internet num movimento contra a premiação, muitas vezes sendo chamada até de racista, por ignorar o sucesso do cantor durante o ano de 2020. Até o Elton John se manifestou a favor do artista e contra o Grammy. Boca de confusão, né minha filha? O que você acha disso? O que você achou de tudo isso, aliás, todas essas notícias? Deixe seu pitaco nos comentários, antes de sair, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados, um beijo ou queijo e até a próxima! O que você acha das notícias? Obrigado.